Fuge do cavaco, o alagoano estourado Cê tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Ou tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação E quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando pra preparar seu coração Oi, se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Oi, se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Fuge do cavaco Você tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Oito não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação E quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Oi, se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê e vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Oi, se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê e vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, chama Se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Puxa papai Se ela ser papai, secar o bota Fugiu do cavaco, o alagoano estomado Esse tempo de correr atrás, já passou Esse coraçãozinho aqui, e tanto apanhar calejou Tô me amando, mas dei a volta por cima Agora eu sou o grande amor da sua vida E se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra ruer, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha beijar Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra ruer, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha beijar Se bora meu parceiro, os tios do fernão Bora o patrão, Gabiano Carvalho E chorou, papai Solinho pra bater no par Esse tempo de correr atrás, já passou Esse coraçãozinho aqui, e tanto apanhar calejou Tô me amando, mas dei a volta por cima Agora eu sou o grande amor da minha vida E se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra ruer, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha beijar Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra ruer, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha beijar Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar, se prepara pra roer Quando vem essa boquinha, outra boquinha beijar Se prepara pra roer, se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha beijar Paredores com minuto, chama papá Caminhão MD Bordores Caminhão pedeira Hoje do cavaco o alagoão estourado Nosso som é lá, se você vai gostar O piseiro tá rolando e não pode parar Pensar na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim E dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Olha comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos, chamega O piseiro vai bombar Chega, vai Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos, chamega O piseiro vai bombar É o som dos paredores Meu patrão defende o paredão Meu patrão olha minha suegia Chame O nosso som é massa e você vai gostar O piseiro tá rolando e não pode parar Pensar na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim E dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos, chamega O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos, chamega O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos, chamega O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos, chamega O piseiro vai bombar Fugir do cavaco Andrade download Contigo CD Estourou papai Fugir do cavaco Fugir do cavaco O alagoano estourado Essa é a mais chocada Nos paredões E todos os dias Estourou papai Tchau Eu tô legal e a geral Tô de boa e que a sal A pisadinha suringada E eu já tô passando mal Coloca a mão pra cima E bate na palma da mão Sou bicontagia É o som da sensação Tô legal e a geral Tô de boa e que a sal A pisadinha suringada Já tô passando mal Coloca a mão pra cima E bate na palma da mão Sou bicontagia É o som da sensação Tô no meio da mulherada A macharada Tome o uísque de montão Só não pode ficar bebo Tchau Tô no meio da galera A mulherada A minha esfera Tome o uísque de montão Só não pode ficar bebo Para não cair no chão Tô legal e a geral Tô de boa Tchau Olha, coloca a mão pra cima E bate na palma da mão Só que contagia É o som do paredão Tô legal e a geral Tô de boa e que a sal A pisadinha suringada Já tô passando mal Coloca a mão pra cima E bate na palma da mão Só que contagia É o som do paredão Suriga na pegada do papai Eu tô legal e a geral Tô de boa e que a sal A pisadinha suringada E eu já tô passando mal Coloca a mão pra cima E bate na palma da mão Só que contagia É o som do paredão Tô legal e a geral Tô de boa e que a sal A pisadinha suringada Já tô passando mal Coloca a mão pra cima E bate na palma da mão Só que contagia É o som do paredão Tô no meio da galera Mulherada me espera Tome o uísque de montão Só não pode ficar bebo Para não cair no chão Tô no meio da galera Mulherada me espera Tome o uísque de montão Só não pode ficar bebo Joga no piseiro Tô legal e a geral Tô de boa e que a sal A pisadinha suringada Já tô passando mal Coloca a mão pra cima E bate na palma da mão Só que contagia O som da sensação Papão É o som dos paredões aí Suíga É uma banda Fuge do cavaco O alagoano esmorado Só no paredão Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil Pra mim não tá fácil não Eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar ela do cabaré A mulher tá gostosa Ela é profissada Mas ela vem me seduzindo Rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente A sentada é diferente Até com a tua mente Ou ela chapa é quente Volta rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais Aqui saudade daquela Tua sentada pro pai Volta rapariga Eu disse volta rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce e me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga É um solinho do paredão Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil Pra mim não tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar ela do cabaré A mulher tá gostosa Ela é profissada demais Ela vem me seduzindo Rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente E a sentada é diferente Mas até com a tua mente Ou ela chapa é quente Volta rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais Aqui saudade daquela Tua sentada pro pai Rapariga Eu disse volta rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce e me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Volta rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais Aqui saudade daquela Tua sentada pro pai Ai bebê Eu disse volta rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce e me excita Manda eu colocar de novo Ela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Rodrigo produção Amor do bicho Já vai ser o papai Simbora A minha mulher disse que ia me deixar Manda eu escolher Eu era uma vida de gado E minha vida é viver na vaquejada Tomando cana no meio da mulherana Foi uma tristeza pro meu coração Olha deixei minha mulher Mas a vida de vaqueiro Eu não deixo não Não deixo não Não deixo não Minha vida de vaqueiro Eu não deixo não Não deixo não Não deixo não Meu esporte é vaquejada E derruba a bolha já Eu tô solteiro no meio da vaquejada Eu tô tomando cana Curtindo com a mulherada O paredão ligada agora É só desmantelar as vaqueirinhas Tudo doido É tudo dançando Pizê Eu sou doido Tô tomando cana Curtindo com a mulherada O paredão ligada agora É só desmantelar as vaqueirinhas Tudo doido É tudo dançando Pizê É o som do estoredo A minha mulher Seguia me deixar Mandou escolher Eu era o ave da ligada E minha vida é viver na vaquejada Tomando cana No meio da mulherada Foi uma tristeza pro meu coração Olha, deixei minha mulher Mas a vida de vaqueiro eu duvido deixar Não deixo não, não deixo não Na vida de vaqueiro eu não deixo não Não deixo não, não deixo não Meu esporte é vaquejada e derruba boi no chão Eu tô solteiro no meio da vaquejada Eu tô tomando cana, curtindo cabulherada E o paredão ligado agora é só desmantelar Na vaqueirinha é tudo doido, é tudo danzando piseiro Eu sou solteiro no meio da vaquejada Eu tô tomando cana, curtindo cabulherada E o paredão ligado agora é só desmantelar Na vaqueirinha é tudo doido, é tudo danzando piseiro É o som dos paredores, som das vaquejadas Vamos patrão do Nostra, chorou papai Você podia ter caprichado menos um beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá onde tá Chama! Eu dei pra você Tudo, tudo que eu tinha pra dar Do que adiantou Nada Você só queria brincar Pujo do cavaco O alagoano estourado Eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Sim Na balada eu zera Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Boja papá Você podia ter caprichado menos um beijo Chama! Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá onde tá Eu dei pra você Tudo, tudo que eu tinha pra dar Do que adiantou Nada Você só queria brincar Sim Eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Do beijo da morena Na balada eu zera Não faltou esquema O pai da morena Do beijo da morena Eu disse sim Eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Sim Na balada eu zera Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Tchau, bebê Tchau, bebê E vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Chama, vai! Quando a balada acabar, quando o teu porre passar Bona ressaca de saudade e implora por mim Só não esquece que eu te avisei Ia ser assim Chama! Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa reboada no caixão Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa reboada no caixão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Chama na pressão Chama no pisouro do papai Vai! Se é uma banda, é não seu teclado, papai Segura a pressão dos faridões aí E se é macio, você se é só Eu disse vai Vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando teu corre passar Quando a ressaca de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Chama! Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa reboada no caixão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa reboada no caixão Fazendo o don-don-don-don-don-don Ó, ó, vai, vai, vai Fazendo o don-don-don-don-don Fazendo o don-don-don-don-don Chega do pijão Chega seu papai Chega seu papai De te apesar dos vareidões, vai Solta o pão de paredão E é o rapaz Fuge do cavaco, o alagoano estorado Resposta firma, menino Se é macio, bebê Vem com o piseiro do barão Sexta-feira é dia de curtição Passa trote pro xambu Discutir com a sensação Sexta-feira é dia de extravenga Dormir junto, caso alvinha Acorda no civil com a cega Sexta-feira é dia de curtição Passa trote pro xambu Discutir com a sensação Sexta-feira é dia de extravenga Dormir junto, caso alvinha Casar no civil com a cega Illetro não vai Eu gosto Eu gosto Desço em cima do paredão Eu gosto Jogo minha raveita no chão Eu gosto Desço em cima do paredão eu gosto É o Aquela gosta! Valeu meu parceiro, macio sensação Estourou papá Sexta-feira é dia de condição Passar trota com o SAMU Escutir com o sapatão A sexta-feira é dia de extravega Dormir junto com o Mindim Casar no civil com as quica Sexta-feira é dia de condição Passar trota com o SAMU Escutir com o sapatão A sexta-feira é dia de extravega Dormir junto com o Mindim Casar no civil com as quica Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, jogo minha rabeta no chão Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, eu gosto Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, eu gosto, eu gosto Bota elas pra descer, MCKL É piseiro do barão e macio sensação Estourou de vez, papai Chama no piseiro, chama na pessoa Bota a swing, bota a piseira Vai, papai Chama, papai Sucesso nossa aí Essa vai tocar no paredão, papai É o som do paredão Blasga Ô liga o som Vai, aumenta o som do paredão Ô liga o som Vai, aumenta o som do paredão Se liga que as meninas Vai botar pressão Se liga que as alvinhas Vai botar chama Ô liga o som Vai, aumenta o som do paredão Vai, aumenta o som do paredão Se liga com as meninas, vai botar pressão Se liga com as alvinhas baixinhas Ela fica louca e o peito paredão Bota a mão no joelho e joga o rabetão Ela fica doida e o peito paredão Bota a mão no joelho e joga Vai empina, 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 empina O rabetão, empina, empina e vai com a mão no paredão Empina, empina, empina o rabetão, empina O som dos paredões, vem! Empina, 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 empina o rabetão Empina, empina e bota a mão no paredão Empina, empina, empina o rabetão Segura a pressão dos paredões aí! Rasga! Serba-se papai, serba-se papai Ale, Oliveira, Rodrigo C10 Ô liga o som, vai aumenta o som do paredão Ô liga o som, vai aumenta o som do paredão Se liga com a azulvinha, vai botar pressão Se liga com a azulvinha, vai botar, chama! Ô liga o som, vai aumenta o som do paredão Ô liga o som, vai aumenta o som do paredão Se liga com a azulvinha, vai botar pressão Se liga com a azulvinha, baixinha! Ela fica doida e o feito paredão Bota a mão no joelho e joga o paredão Ela fica louca, enfrenta o paredão Bota a mão no joelho e joga o rim E pina, e pina, e pina, e pina, e pina o rabetão E pina, e pina, e pina o rapa mão no paredão E pina, e pina, e pina o rabetão Cê dá pressão dos paredões aí E pina, e pina o raso Vai lá que pina, e pina, e pina a mão no paredão E pina, e pina, e pina o rabetão É o som do paredão, ensina o fogo É Marcelo do rapaz Simbora meu patrão, David Mavink Chorou papai S3, pra do sonho Ramo no bico Chorou meu fim Chama no pisor Chama na pressão Bora já 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 camarada Sucesso no açaí E chama seu papai Tem que respeitar Tem que respeitar a sensação Vai no suí Vai Eu cheguei no piseiro Vejo essa safada E tá chapada de cachaça E quando liga o paredão Ela fica descontrolada No paredão Vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro Vejo essa safada E tá chapada de cachaça E quando liga o paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai jogando a raba Chega pertinho dela Ou manda dar uma zentada Olha a ferramada Sucesso no açaí E olha pra mim Assim se começava a derrubar Gosto de me descer Sei o que eu faço Vou te ouvir Toma ali Toma ali Ela me esconde Você sabe pra mim Desconto essa noite Toda hoje Eu sou sua garota E você É meu pós Desconto essa noite Toda hoje Eu sou sua garota E você É meu pós Sou do paredão Tchau Alô tchau fia Você é macio papai Você é uma banda Ela é só um teclado Segura a chapa Vai Eu cheguei no piseiro Vejo essa safada E tá chapada De cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro Vejo Toma E tá chapada De cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai jogando a raba Vou chegar pertinho dela Ou manda dar uma zentada Vou olhar pra rabada Essa safada Se olha pra mim Assista e comecei Eu gosto de tecer Sei que eu faço gostoso Toma ali Tomei ela no escuro Você sabe pra que Se eu desço a noite toda Hoje eu sou sua garota E você É meu pós Se eu desço a noite toda Hoje eu sou sua garota E você É meu pós É o sol do paredão E se não for Segue Este é vídeo É uma mania Que chorou, bebê Tá indo o safadinho Simbora, bebê Simbora, bebê Me acalma, bebê Me acalma, bebê Eu fico bem Me apresentar É o som dos paredão Semana do piseiro Apaixonado Do papá Não precisa descrever O nosso sentimento Se vai durar Uma vida toda Ou só um momento Bora só contigo O mundo para Solta o sorriso Me acalma Eu fico bem Não quero mais ninguém O nosso beijo Espensa a legenda Eu sou doido Por essa morena Não troco ela Nem por mim o esquema O nosso Ai, vai Espensa a legenda Eu sou doido Por essa morena Não troco ela Nem por mim o esquema Chama! É pra tocar no paredão Falou o parceiro Vitor Fernandinho Chorou o papão Parceiro Pedro Mercador da Bildez Vai ser a pinaca Chama, bebê Eu cheguei no piseiro E vejo minha namorada Ela ainda até o chão E a galera animada Já avisei de loja Ela balança no budão Sai daí, novinha Deixa de provocação Eu cheguei no piseiro E vejo minha namorada Ela ainda até o chão E a galera animada Já avisei de loja Ela balança no budão Sai daí, novinha Deixa de provocação Eu tô descendo sim Tô revolando sim Faz um vídeo, tira foto Só me cosme em mim Eu tô descendo sim Tô revolando sim Eu quero em minha pele Eu não vou parar Quero atenção Vou brincar Mostrando o meu dom Eu não vou parar Quero atenção Vou brincar Mostrando o meu dom Chega no piseiro Asgo Tem que respeitar Tem que respeitar E vou do acessório Eu cheguei no piseiro E vejo minha namorada Ela ainda até o chão E a galera animada Já avisei de loja Ela balança no budão Sai daí, novinha Deixa de provocação Eu cheguei no piseiro Vejo minha namorada Ela ainda até o chão E a galera animada Já avisei de loja Ela balança no budão Sai daí, novinha Deixa de provocação Eu tô descendo sim Tô revolando sim Faz um vídeo, tira foto Só me cosme em mim Ela tá descendo sim Tá revolando sim Eu não vou parar Quero atenção Vou brincar Mostrando o meu dom Eu não vou parar Quero atenção Vou brincar Mostrando o meu dom Chama do biseiro Chama da merção Dos faredões Aí Em nome de top É ver, pois Vai Toma 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 Chama do biseiro Tá com a mão no zói É do movimento Que ela gosta Te pego de frente Te pego de coxa E se a chimaria Vai jogando o rabetão É do movimento Que ela gosta Te pego de frente Te pego de coxa Vai, navinha Chama Vai Joga Joga Vai E joga o rabetão Joga 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 Vai Joga O rabitão joga, 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 joga o rabitão na troca É do movimento que ela gosta, eu te pego de frente e pego de coxa Sua chimalinha vai jogar o rabitão É do movimento que ela gosta, eu te pego de frente e pego de coxa Vai dar o rinha e vai jogando, vai, e choca, 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 vai Joga o rabitão, joga, 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 vai Eu joga o rabitão na troca Joga, 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 chama, vai Eu joga o rabitão, joga, 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 joga Eu joga o rabitão na troca Alô, Patrão João de Há Chama, bebê No mundo do CD Paredinha até rebota Sou do Carina Ouvi a mostrar Bota swing Repertório novo Tome, tome pisadinha Pelo lugar preferido Onde eu vou, to no céu Pelo lugar preferido É o cabaré da Creu Pelo lugar preferido Pelo lugar preferido É o cabaré da Creu Cabaré da Creu é o nome da música Bota swing Final de semana Briguei com a mulher Peguei minha voz E fui parar no cabaré Seria ele no bolso Pediria CV Ai, era minha sobre medo A dona me deu um barco lejo E tomou meu açozinho E apegado e emprestado do vizinho Pelo lugar preferido Pelo lugar preferido Onde eu vou, to no céu Pelo lugar preferido É o cabaré da Creu Pelo lugar preferido Onde eu vou, to no céu Onde eu vou, to no céu Pelo lugar preferido É o cabaré da Creu Pelo lugar preferido Onde eu vou, to no céu Onde eu vou, to no céu Pelo lugar preferido É o cabaré da Creu Pelo lugar preferido Pelo lugar preferido Pelo lugar preferido A dona me derruba o leio e troca o meu azulzinho E apegado e mexendo no vizinho Pelo lugar preferido, onde eu vou, tô no céu Pelo lugar preferido, é o cabaré da Cléo Pelo lugar preferido Essa ideia nervosa, bora de um botão Pelo lugar preferido, é o cabaré da Cléo Pelo lugar preferido, onde eu vou, tô no céu Pelo lugar preferido, é o cabaré da Cléo Pelo lugar preferido, é o cabaré da Cléo É não, é? Desri, o cab adaptão Ai, que piheta Fuge do capaco, o alagoano estourado Chama na pressão Dependo, parei de um Ela é danada, ela é empina o bombom Que bobo é esse? O bobo é gigante, ela é danada Ela é empina o bombom Que bobo é esse, bebê? Vai! Empina esse cachorro, vira lata Empina esse cachorro, vira... Bum, 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 bum Chega! Vai! Empina esse cachorro, vira lata E pira esse cachorro, vira lata O som dos paredais E pira esse cachorro Chama no pisar Caminhão, maninho, moto Tem que respeitar, papai Ela é danada, ela empina o bumbum Que bumbum é esse? Bumbum gigante, ela é danada Ela empina o bumbum Que bumbum é esse, bebê? Ela é danada, ela empina o bumbum Que bumbum é esse? Bumbum gigante, ela é danada Ela empina o bumbum Machinha, chama! E pira esse cachorro, vira lata E pira esse cachorro, vira lata E pina esse cachorro vira lata E pina esse cachorro vira lata E pina esse cachorro vira lata E o sangue do banho E vê no paredão 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 E vê no paredão